Quem jogou fora o diamante? Loucura, né? Mas eu já troquei Quem já trocou o grande amor por Sange? Por isso, né? Mas eu troquei O coração me faz, é que você faz o negócio de trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão É assim do negócio do coração, é que você faz o negócio de trocar um pra sempre por as vezes Se ela falou que não quer mais conversa, agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora o diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou o grande amor por Sange? Por isso, né? Mas eu joguei Como é que você faz o negócio de trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão É assim do negócio do coração Como é que você faz o negócio de trocar um pra sempre por as vezes Se ela falou que não quer mais conversa, agora dorme com essa Como é que você faz o negócio de trocar um pra sempre por as vezes Como é que você faz o negócio de trocar um pra sempre por as vezes Se ela falou que não quer mais conversa, agora dorme com essa Como é que você faz o negócio de trocar um pra sempre por as vezes